Olha só, tem uma interditada aqui, né, tem uma fita aqui interditando, mas cê sabe como a gente é, né? Pessoal, uns exploradores aqui é louco, dá uma olhada na parede, parece que tá um negócio todo branco, né, acho que é cimento, parece que é um pão branco, parece que é um cimento, né, acho que tem muitas mortes aqui por causa de doenças pulmonares, né, tinha muita, e fora que os vizinhos, os vizinhos reclamavam porque aqui era uma poeira igual da pavra branca, aí os telhados deles acumulavam essa poeira e chegavam a derrubar o telhado, porque vai criando uma camada grossa, vai criando uma camada e derrubava, tá vendo, tem umas comportinhas aqui, tem umas comportas, né? Tão pesado, né? Eu acho que é pra onde o cimento, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, esse aqui é maravilhoso, é incrível, é macabro, cara, olha, nós estamos na parte subterrânea, na parte subterrânea, no local que... que sinistro, que sinistro, é um trilho, na verdade, é um trilho, na verdade, só que é um trilho, é, e ela é, você pisa o seu pé entorta, não, o Cris, é que esses daqui quebraram, mas é tudo igual, Não tem uma porta aí, não? Nossa, tem uma porta aí. Vocês não viram nada? Olha só a porta, eu vou te mostrar de novo. Olha aqui a portinha do Feraltura. A gente abre a porta, olha isso. O subterrâneo. Olha só. Olha aqui esses tubos aqui. Muito toque. Olha, temos escadinha aqui, cara. Temos escadinha. O último fecha a porta. Pessoal, mandamos tudo isso aqui. Olha aqui. Fechar a porta. Olha só, gente. O que a gente não faz... Meu, onde nós saímos? Embaixo dos caras. A gente tava no subterrâneo, agora continuamos no subterrâneo da fábrica. A gente tava no subterrâneo... No subterrâneo do subterrâneo. É rosca sem fim que fala, né? É rosca sem fim que fala, né? Obrigado. Tem um buraco aqui, ó. Como isso? Dá pra entrar esse buraco, Roldinho. Vai lá. Dá nem pensar. Vai lá, cara. Olha lá, o Roldinho vai lá. O melhor que tem abelha, tá? Meu! Cadê? Tá aqui. Não, a lanterna. Coloca a minha câmera também, segura, hein? Ixi, marido! O que você tá fazendo aí, Roldinho? Roldinho, o que você tá fazendo aí embaixo, cara? Parece que a trave... Ixi, marido, esse negócio vai longe, hein? Vai longe? Você tá fazendo aí embaixo, Roldinho? É, vai longe? Deixa eu ver. Põe lá, vamos lá. Caramba! Ele me responde o que ele tá fazendo aí. Tá longe aí o lugar? Vai! Deixa eu ver o do claro. Nossa! A fábrica... A gente sobe lá em cima ainda. A fábrica ainda continua aqui, ó. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Normal. A gente tá muito encerrando na fábrica. Agora a gente vai chegar na fábrica ainda. Ó, dá pra subir por aqui, se vocês quiserem. Tem mais uma parte ali pra baixo. Tem mais uma parte ali pra baixo. Tem mais uma parte ali pra baixo. Vai subir por aqui? Não, dá pra subir por cima. Todo dia a gente vem. Não, é pra gente sair daqui. Vai voltar pelo túdio? Não dá pra subir ali, não? Vamos lá. Então sobe aí, sobe aí. Não, vamos subir por aqui. Só subir por aqui. Não, eu não subo não. Deixa eu chegar a luz aí. Quer a mão? Não, não dá. Não, não dá. Segura minha tela. Pera aí, sobe lá. Sobe lá, sobe lá. Da câmera. A câmera agora tem que me rebotar, cara. Não, mas não. Teu cara tá com o microfone na câmera. Viu, que foda por aí, do cara. Foda com o meu filho, acabou. É que eu não vou parar de filmar, porque de repente ele dá sorte. A cabeça, a cabeça. A cabeça, obrigado. Meu Deus do céu, gente. Obrigado, hein, Cris. Legal. Nossa Senhora. Olha esse negócio que legal. Nossa, tem um barulho aqui em cima, cara. Ah, chegamos. Bom. Vamos subir aqui, ó. Ó, pessoal, vamos subir até a torre. Não, não, não. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. É, por aqui. Olha só. Olha uma ingreme aqui, cara. Rapaz, olha só que escada ingreme, cara. Traz aqui, ó. Pô, será que o avata entra aqui? Entra. O problema é a luz. Vai, vai, sobe, sobe. É, ó. É, ó. Pô, o Valdir tem medo da luz. Eu tenho. Olha o buraco aqui, ó. Olha isso, galera. Ó, o buraco aqui lá pra baixo, aqui cai a semente também, ó. Essa aqui é a parte de baixo, ó. Olha essa rosca aqui, top. Ó. Pera aí, Valdirinho. Vai de novo, vai de novo. Olha o barulho. Só cair tudo, pelhado, que era essa latão de segurar o anelhado. Todos os alfinários aqui, ó, transportavam cimento no pote, né? Olha, vira... Não, olha o cimento, ó. Todos os cimentos aí transportavam, por dentro do pote, ó. Ó, ainda tem cimento. Olha aí, tem cimento. Olha aí. Tem cimento. E lá na frente está o Marcel Juradas, que foi bem bacana. E aqui atrás está Ivens, Durny Rebold e o Raulinho, Valdirco ou Indiana Brones. Pensei que eu ia falar meu nome, mas... Ah, por último e não o menos importante. Eita, chegamos aqui em cima. Olha aqui claridade, gente. Ele está naquela escuridão toda. E o bom aqui é que não está mais escuro. A imagem fica bem melhor. A GoPro tem um pouquinho de problema no escuro, que deixa a estabilização ativada. Legal aqui, hein? Aí no escuro ela fica tentando estabilizar... É, vocês viram no outro vídeo que eu fiz. Agora a gente tomou no quarteto, tomamos quatro juntos aqui. Que é mais divertido. O que você está fazendo dentro, tio? Eu vou deixar o card aqui em cima, daquela minha primeira live que eu fiz aqui da Pablo. Um dia que estava... Olha o pessoal subindo aí, quarteto. Sempre na mesma ordem. É que normalmente eu sou o primeiro. Olha a deixa o pessoal aí, né? Tá novo. Baradinho. Nem tem nada, hein? Vem pra sair é... Vambora, vambora. Olha aqui, a altura que a gente está. Olha lá. Chegamos aqui. Chegamos aqui. O canal dele também. O canal dele também. Pra você ver toda a nossa equipe de maluca. Fazendo... Que interessante. Esse é o famoso... Esse lado aqui eu acho que eu não tinha mostrado. Olha. Olha o teto. Aqui tem um bagulho aqui, né? Aqui. Olha aqui. Xiscando. Ia lá embaixo, hein? Ela saia daqui. Tinha alguma coisa que entrava daqui e ia lá embaixo. Top. Porra é essa. Olha tanta coisa, né? Agora você vai ver um medo aqui. Quer ver medo? Quer ver medo? Olha só o buraco. Olha lá. Isso dá medo, hein? Olha o bagulho. Você tem coragem de pisar aí? Tem? Eu acabei de passar ali. Olha só os ferros. Olha a altura. Estamos chegando em outro. Esse pedaço aqui da fábrica eu não mostrei direito. Esse aqui é muito grande. Então eu estou mostrando o outro lado aqui. Mostra as tribulações. Tem peixe mesmo, cara? Tem peixe mesmo. Mais aranha aqui, ó. Tinha os peixinhos passando ali, cara. Tem um pequenininho aqui, mas tinha os maiores ali. Tem que roubar pra galera. Essa tubulação é enorme. Deixa eu ver aqui. Eu estou pisando? Meu, isso aqui deve ser muito louco, hein? É, eu só tenho que ter coragem. Eu vou esperar o... Eu vou esperar. Eu vou esperar os exploradores. Olha o eco. Eco! Olha que barato ali, ó. Pintura. Olha aqui embaixo é só água. E dentro. Pera aí. Quero emprestar uma? Nada de emprestar que aí você sai correndo. Eu vou passar um tempo. Que aí vocês tem que me esperar. Ah, tá. Não. Eu preciso que vocês façam comigo. Eu preciso que vocês façam os dois. Eu estou mais lento. Aí vocês saem correndo e eu... Cara, olha o som. Olha o som daqui, vem aqui. Deixa eu ir na frente que eu estou com a lanterna, pô. Meu, olha a água ali, ó. Olha a água ali. Nessa aí não, nessa aí não. Fiz lá dentro. Para de me cutucar, cara. Pera aí. Pera aí. Chega aí, chega aí. Olha o som. Olha o som. Chega aqui, chega aqui. Pera aí. Bom, pessoal. Mais um FPV bacana aí pra vocês. E hoje num lugar espetacular. Um lugar muito especial pra mim. Onde eu comecei a colocar os vídeos de exploração foi nesse local. Por isso que é muito especial. E olha só. Todo mundo aqui, a galera toda aqui. E olha esse FP, pessoal. Olha isso. É como... Eu não sei como vai sair isso do vídeo, né? Está muito escuro aqui. Como que eu me conheço. E hoje, pessoal, fique aí e siga conosco essa exploração incrível na fábrica de cimento Portland. Olha isso, pessoal. Vamos fazer um prato. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, provavelmente, com muita mistura. Porque esses tudo demodavam, é? Eu sei. Já não. O Christian está falando. Está vindo lá de trás da família. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Parece que tá atrás de mim. Tem esses dentes aqui, ó. Que era pra fazer a mistura com mais um poder. Olha a minha cara. Acho melhor um só falar, viu? É. Fala aí, Christian. Ó. Tudo o resto de cimento aqui, ó. Impregnado aqui na... Mas fica, né? E olha que imagem espetacular. E o que é esse dente aqui, você acha? Não. É que... Para ele pegar, engatar melhor a mistura, né? Para... É que nem um litro de ficador. Meu, isso aqui... Literalmente... Olha aqui da frente como é que tá. Nós estamos literalmente no subsolo. Literalmente... Meu, olha... Ilumina aqui. É de tijolinho. Estresse. Olha só. Aqui, ó. Estamos literalmente dentro da máquina. É mesmo. Parou o eco. Mas ali da frente... Olha a imagem, pessoal. Olha que legal. Não... Olha aqui. Olha, olha aí. Olha aí. Fica aí, fica aí. Não, a gente tem que tirar uma foto aqui, cara. Fica aí, depois você tira uma minha aí. Não, não, você tem que tirar uma foto assim. Não, não ilumina não, ilumina não. Não, 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 ilumina. Não, 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 não. Não, peraí, gente. Agora. Agora é como? Tira aí, Lá, depois ficou incrível, cara. É esse eco. Esse eco. Não tem muito pra ficar no vídeo. É eco. É reverberando, reverberando. Rebatendo. Não escuta como o nosso ouvido. Olha só, galera. A luz do futuro. Pra mim é um outro. Rapaz. E essa iluminação chegando aqui também fica bastante bonito. Muito legal. Olha só essa água. Dá uma olhada na água. Nossa senhora, a água. Tem uma grade aqui, ó. Nossa, é um rio aqui. É, realmente é um rio. É, realmente é um rio, ó. Realmente é um rio aqui, ó. Esse tipo de gigantesco. Cheio de rimo aqui, ó, pra escorregar. Olha lá. Bom. Mostramos aí, foi legal. Então, vamos pra próxima imagem. Então, pessoal. Vamos agora pro outro túnel. Eu já entrei dentro dele, vocês viram. Esse de baixo, a gente já não tinha ido. Mas vocês viram que top, que lindo, né? Tem um outro lá, ó. Mas com o pessoal que não foi lá ainda, a gente tá indo lá pra mostrar pra eles. Eu já fiz lá dentro, vocês viram no outro vídeo. E agora aqui, ó. O que eu já mostrei pra vocês, né? Muito bonito. Olha o tamanho daquele ali. Ó, o túnel, vocês saem lá de baixo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Oi, vocês vão pegar uma imagem boa. Ó, pessoal. Olha lá, olha o fundura que é. É aqui que o Marcelo, é aqui que o pessoal tira a foto? É, também. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar. Muito top. Aí no meio tem uma carcaça de urubu, viu? É, mas só tinha usado assim. Olha que legal. Não, siga a luz, hein? Não siga a luz. Não, ali é lindo o final. Não, vai pra luz. Dá pra descer ali ou é alto? É alto. Vai. Eu pensei que ia sair por lá, cara. Impressionante. Ou seja, o Willian vai ter que passar por aqui no lugar de novo. Não, mas já ia descer, não ia subir, é outra coisa. Aí. Olha a cabecinha. Estou vendo as busquitinhas. Tem uma hipopilha dele. Vamos ver se liga. Caramba, tá descarregado. O carro cumpriu até a bateria no ônibus. Ah, essa carcaça você viu quando? Hoje? No outro. Você não subiu aqui? Você subiu? Não, só trouxe isso nessa porra. Não. Trouxe isso nessa porra. O Cris, olha só que barato essa parte. Essa parte tem um bagulho ali em cima. Tinha uns ganchos, né? É. Olha só. Aqui, Marcos. Tem um gancho. Ele é um gancho. É que ele burroeu. É. Ele é um gancho. Aqui tem uns inteiros. É, então. Acho que é para pegar no concreto e ajudar a mexer. Olha a imagem aqui. Cara, que imagem louca. Cara, a imagem aqui é top. Você viu aqui, Marcel? Os ganchos aqui. É. Eu vou mostrar aqui o detalhe. Vamos ver se dá para descer aqui. Não dá não. Não dá não. Vamos ver se dá para descer aqui. Tomaram o injeção de tétano. Eu vi o Valdirio do Red Blue. É. Nossa, aqui está trincando, meu irmão. E o Correio? E aqui, olha. Olha o grafito. Olha só furar. Eu vou descer aí não, cara. Não. Mas tem cara. A escada está sem degrau, cara. Está arredondou, né? Arredondou o degrau. A escada está sem degrau, cara. Vai lá. Ué, mas esse é o único caminho. Não, para subir ali. Ah, só se for... Aqui, mas não tem. Tem um segredo aí, ó. Aí, ó. Meu, não tem. Pode vir. Eu dou a mão para você. Olha. Ô, meu. Aqui é legal. Ah, meu. Vocês estão perdendo. Meu, tem um trilho aqui. Olha isso aqui, Valdir. Se liga. O concreto está acabando aqui, ó. Está acabando. Não, e olha o que ele segura. Isso não corre. Isso que desmoronou. Não. Aqui eu estava falando para você, Valdir. Dá uma olhada aqui. Então, tem um trilho aqui. É um depósito aqui, ó. Em forma de... Não, isso aqui é forte. Eu pensei que isso aqui desmoronou com a gente. Está vendo? Não, não. Não, não. Olha embaixo. É, forma um funil. Então, ele forma um funil. Olha embaixo, cara. Está vendo? É cheio de pedra ali. Olha quanta água. Meu, isso é alto. Meu, já estou ficando com medo. Tem água ali também, ó. Isso aqui é um depósito, pessoal. É como se fosse um funilzão, assim. É, não é. Dá para entrar com o drone desse. Olha lá, ó. Vamos mostrar o resto lá, para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar mostrar o resto aqui, né? Bora, pessoal, que você já viu. O que dá para entrar. Corre na doura. Cara, ele ia ser de primeira. É, senão não dá. Olha a enroscada na teia de aranha. Ainda bem que você limpou ela. Limpou a teia de aranha. Vamos descer, vai. Vamos descer. Pelo que eu teia, grudou tudo de mim. Só espero que não tenha vindo com a aranha. Essa que está aí das suas costas? Essa aqui, ó. Meu ombro. Ai, cara. Bom, pessoal, já vimos lá, né? Vamos para outro canto. Vai subir no lugar que não dá em nada. Não, é onde ele vai, naquele lugar que eu falei que sei que tem um monte de ponte de metal. Vai subir mesmo? Vamos. Você, por favor. Você vai subir. Vou subir, né? Vai andando aí. Vai andando aí. Ó, aqui tem uma ponte mesmo, ó. Ih, tá firme, cara. Eita, porra, peraí. O que que tem mordendo aqui? Meu, eita. Cara, é de boa, cara. E aqui é legal, hein? Legal pra caramba. Não vale a pena? Então, cara. Olha que barato essa esteira aqui. Dá pra voar daqui, cara. Tá. Quer ajuda aí, Riz? Tem duas garças ali. Calma, calma. Só vou vir pra cá. Tô indo. Pra onde você entrou? Eita, cadê o lugarzinho aqui? Vai por aqui? Cadê? Acho que é por aqui. Nossa, que são feitas. E aí? Passa com o seu. Vou passar com... Aí, cheio de documento, né? O cara me enviava um cimento no banho? Não, é teste, né? Mas... Isso daqui. É uma acertada aqui, cara. Sabe o que pode ser isso aqui, cara? É pra fazer... Iiiiihau! A amostra de teste pra ver se... O cimento tá vendo a qualidade. Ah, isso é, pessoal. Acho que é uma escada, hein? Ih, mano. Vamos ver? Vamos. Tá escuro? Não? É uma escada que não vai dar em nada. Dá uma olhada. Não vai dar em nada. Vamos ver. Vai que tem um vídeo. Vem cá um pouco fora, gente. Ah, não. Dá pra descer porque eu vou descer na de ferro. Então, vamos descer. Vamos descer. Descer também, desvadeira. Confiado? Ixi! A gente vai por terra aqui, ó. Quer descer por aqui? Dá pra descer aí? Tá. Ixi! Eu vou te filmando. Eu vou te filmando. Ele é doido pra... Ele quase pisou no fio aqui do... Ele é doido pra pisar no seu dedo, né? Oxe, tem um... Tem um cofre aqui? Tem um cofre aqui, ó. Tem um cofre. E tá feio. Vem aí, velho. Tá feio. A gente não vai abrir no canto, pessoal. O cofre! Tchau, tchau! Tchau. 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 Essas lanternas fracas aí não dá pra lembrar nada. Bora. Acho que eu fiquei sem som agora. Bate a cabeça aí. Vamos botar. Vou botar, vou parar de gravar. Não vai botar a lanterna. Eu vou, eu tenho que parar de gravar. Eu tenho que parar de gravar. Eu acho que toda esse trecho aqui tá sem som. Mas temos que gravar. É isso aí, pessoal. Viu que encrenque que a gente entra? Nossa. É bem escuro. Muito escuro. Olha os banheiros aqui embaixo também. Vamos sair por aqui assim, ó. Saímos na maria-fumaça. A exploração deu certo. Olha que legal esse corredor. Pô, deram uma cortada aqui no mato. Acho que tava alto aqui, você lembra? Subiu? Subiu, ó. Boa noite. Boa noite, amém. Boa noite, está de lado. Vamos lá, amém. Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. é isso aqui esse vagão do que que era né carvão aqui tem que levar carvão para o óleo sei lá não sei que queimava não tá cheio óleo aí eu vou mostrar aqui um pouco daquele legal né então vamos encerrando por aqui o 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